Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a mochila Ultraseal Daypack da Seat Sammity. Ela vem compactada nesse pacote, que é para você poder transportá-la com facilidade para qualquer ocasião ou qualquer viagem que você vá fazer. Ela tem 20 litros de volume, ela tem abertura de zíper, o tecido é cordura, nylon cordura, extremamente resistente e o tecido é totalmente siliconado, então ela é bem resistente à água. Mas uma coisa que muita gente tem dúvida é sobre como colocá-la de volta no pacotinho. É só você posicionar seus polegares um ao lado do outro e começar a jogar o tecido para a volta do pacote. Sem muito cuidado, tá? Porque o tecido é bem resistente, então ele suporta esse tipo de movimento. E com alguma prática, em um certo tempo de uso, você consegue colocá-la aqui com muita facilidade. Então você tem uma mochila extremamente prática para o seu dia a dia ou para viagens onde você precise. Tchau! 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 Tchau!